O que me deixa mais feliz em fazer televisão nas redes sociais, e às vezes até me emociono, é quando vejo um comentário como esse do Rivaldo Matias, que hoje mora em Campinas, no estado de São Paulo. O seu comentário diz o seguinte, saudades da minha terrinha, parabéns para todos, que Deus continue abençoando, muitas saudades das comidas. Isso é muito gratificante, não tem preço. O Rivaldo fez o comentário na reportagem da Feira de Milho Verde, aqui em Surubim, que a RAC TV visitou no dia 12 deste mês e dos namorados, e que já passa de 10 mil visualizações na página Sunday Play. Um abraço para todos os conterrâneos urubinenses e da região que moram fora das suas terrinhas, e estão sempre assistindo aos vídeos da RAC TV. Um beijo para todos!